A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Pogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Primeiro dia, seguir Jesus é comprometer-se. Jesus disse para eles, sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Reflexão O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Simão e André deixam a profissão, pois seguir Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação transformadora. Conhecendo a regra de São Bento O primeiro grau da humildade é a pronta obediência, peculiar a aqueles que nada amam acima de Cristo. Essa mesma obediência somente será digna da aceitação de Deus e suave para os homens se a ordem for executada sem delongas, sem hesitações, sem morosidade, sem murmuração ou qualquer palavra de resistência. Se o discípulo obedecer de má vontade e se murmurar, ainda que não o faça com a boca mas só no coração, ainda que cumpra a ordem recebida, sua obra não será agradável a Deus que vê o íntimo dos corações e longe de obter alguma graça por tal ação, incorrerá na pena dos murmuradores, se não fizer reparação e não se corrigir. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bento. Amém. 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 E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau.